E aí meus amigos jogadores, trago mais um teste para vocês do Skyline, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que já vai estar me ajudando bastante E lembrando vocês que vou estar deixando fixado nos comentários a conta Cláudia do canal e o Telegram do canal Desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí